É, quando você toma essas porradas, então porradas de grana mesmo, de quebrar, ideológicas, de vida e tudo mais, exato, você vai tendo outras percepções, você vai tendo outros modelos mentais. Então, por exemplo, porra, eu lembro de quando meu pai quebrou, meu pai quebrou duas vezes, vamos falar assim, uma bem forte, onde tipo, a giota ia lá, coagia ele com uma arma, né? Eu vi, eu vi reuniões quando meu pai falou, cara, não consigo mais pagar, ele toma tapa na cara. Então eu com 5, 6 anos, eu vi meu pai tomar tapa na cara. Eu vi o cara falar assim, ó, pra minha mãe, falou assim, ó, põe suas filhas pra trabalhar de puta, mas você vai me pagar. Pesado. Imagina. Nego, a gente acordar com o cara tentando botar fogo na loja. Nossa, seu pai devia pra muita giota. Muita gente, de um agiota pra outro, entendeu? Perigoso. Perigoso, devia muito dinheiro, muito dinheiro. E isso, lógico, fez uma influência em mim, fez, tanto é que era assim, eu queria ficar rico, eu queria ficar rico. Porque na minha cabeça é, se eu ficar rico, eu vou ter respeito. Não vai ter esse tipo de problema, vou tomar tapa na cara. Sim, entendeu? Então eu passei, por exemplo, minha juventude e outras, umas coisas muito... E ao mesmo tempo, minha mãe era catequista, saca? Então tinha, tinha religiosidade dentro de casa, de muito cedo. Ao mesmo tempo, essa loucura da grana, que trazia respeito, que trazia um monte de coisa. Aí, o lance do bullying, porque eu lembro que, é... Imagina, meu pai tinha uma loja, aí na escola o pessoal, ah, vamos fazer a festa, sei lá, junina. Um traz não sei o quê, não sei o que, você vai trazer o óleo. Eu não tinha óleo pra levar. Aí a professora chega na frente e fala assim, como você não tem óleo? Seu pai tem uma loja, você tem que trazer o óleo. E eu falo, não, eu não tenho, todo mundo rindo. Ha, 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 você não tem óleo. Ou então roupa, né? A gente tinha uma roupa que durava o ano inteiro. Eu lembro uma vez, um amiguinho falou assim pra mim, você sabe que o Ventura tá chegando, porque ele sempre vem com o mesmo moletom do Snoop e uma calça de laver. Porque a calça de laver, ele não era mais de laver, ficou branca. Então essas coisas, elas foram trazendo quem eu sou. E ao mesmo tempo foi matando muitas... Então na minha juventude, eu lia Cristiane F, eu lia Sidney Sheldon, eu lia Agatha Christie, eu lia umas coisas. E ao mesmo tempo eu lia Akil Morita, o cara da Chrysler lá, como é que ele chama lá? Lia Coca, Ricardo... Eu já falei Ricardo Sembler? Que é o brasileiro? Ricardo Sembler. O Balão de Mauá. Então era uma miscelânea na minha cabeça, porque eu falava, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, eu quero ficar rico, pra sair dessa lucro, pra sair dessa humilhação. E ficou rico, né professor? Fiquei, graças a Deus.